Oi, aqui é o Logos do Garcerreira.com Hoje eu estou aqui para continuar os desafios da Ultimate Castor Night Sim, mas eu já fiz, se não me engano, já fiz dois, né Eu gravei, no vídeo passado fizemos isso aqui, né O Spring Trapet E o Light Snack de Desespero, eu não consegui fazer dois A gente parou, né Só que a Didi veio de Windows e adicionou o Toy Freddy Então eu vou adicionar, Didi Rafael, vou adicionar todos Todos, 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 todos Sim, porque assim vai ser bom, nós nos tornamos todos Tenho certeza que, assim, não vai ser fácil Assim, a gente vai ter que dar um jeito de vencer Sem tomar trip scare, porque senão a gente vai gastar os nossos Os coisinhas que a gente ganha no final da noite Assim, o de derrapé, ou é começar com 102 de bateria Essas baboseiras aí Mas, gente, enquanto eu não começo aqui Eu vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal Porque é importante Pra quem já acorda aqui na caixinha de música E travar os bichos Como eu falei, o áudio não vai funcionar com o ouvido Tá Tá Tá, o... o Bonnevere Tá, que susto Gente, eu tô nervoso. O orvilho tá aqui perto. Ai! Pelo amor de Deus, gente, socorro. Ai, meu Deus, gente, eu tô preocupado. Ai, meu Deus, eu tô preocupado. Ai, meu Deus, eu tô preocupado. O orvilho tá aqui. Ai, meu Deus, eu tô preocupado. Ai, meu Deus, eu tô preocupado. Eu tô preocupado com tudo de novo. Ai, meu Deus, eu tô preocupado. Ai, meu Deus, eu tô preocupado com tudo de novo. Ai, meu Deus, eu tô preocupado com tudo de novo. Ai, tem que ficar ouvindo ele falar um monte. I said to him, Orville, let me go get you some rye bread. Now, I'm unsure if elephants enjoy rye bread, but I assure you that Orville does. Now, this was on a Tuesday, which was good, because rye bread was always fresh on Tuesday. They made sourdough bread on Monday and threw it out Wednesday, or rather, they sold it at a discount for people wanting to feed the ducks, and then, probably, at the end of the day, finally, they threw it all out. I don't recall. I do remember a man who would bring his son to the bakery every Wednesday and then go feed the ducks. He would buy all of the sourdough bread. Of course, you know, you're not supposed to feed the ducks sourdough bread at all. It swells up in their stomach, and then they all die. At least that's what I've heard. You know, I never saw any ducks die myself, but I did notice a substantial decrease in the duck population over the course of a few years. I just never thought to stop the man and tell him that he was killing the ducks by feeding them sourdough bread. And if you want my opinion on the matter, and I told Orville this as well, if you want to feed ducks or birds or any kind for that matter, it's best to buy seed. I mean, when you think about it, breads of any sort don't occur in nature. They don't grow in trees or spring up from the bushes. I don't think birds know what to do with bread. What was I saying? Oh, oh, yes, yes. So I bought Orville some rye bread. What a fine day it was. Parou? Ah, finalmente, acabou. Gente, eu vou tentar outro desafio. Nightmare's attack. Tem bicho da ventilação? Não, não tem bicho da ventilação. Mas assim, o lefty... Assim, a gente até vai ter que fechar as portas, mas... É só a gente deixar na câmera dois e ficar alternando entre o... Ficar alternando entre o gerador e a caixinha de música. Esse daqui vai ser um problema. Esse daqui vai ser um problema. Que chatice. O que que vai acontecer? A gente vai ter que ficar com o power generator ligado e não poder deixar ficar assim que eu sou assim. Que chatice. Mas assim, eu vou fazer esse desafio. O pior é que tem o Misc Man. Esse é o pior de tudo, essa porcaria. Não, eu deixei fazer ele. Opa. A! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?